Ouve ó Deus meu clamor, aceita minha oração Minha alma tem sede de Ti, guarda o meu coração Toda a minha esperança Senhor, agora eu entrego em Tuas mãos Pois Tu és o meu refúgio, fortaleza e salvação Ouve ó Deus meu clamor, aceita minha oração Minha alma tem sede de Ti, guarda o meu coração Toda a minha esperança Senhor, agora eu entrego em Tuas mãos Pois Tu és o meu refúgio, fortaleza e salvação Me leva pra perto de Ti, me toma em Teus braços e me faz seguir Quero contemplar Tua face, quero estar em Tua presença E pra sempre Te adorar Ouve ó Deus minha voz, me mostra Tua direção Pois no silêncio meu ser, encontra o Teu querer Toda a minha esperança Senhor, agora eu entrego em Tuas mãos Pois Tu és o meu refúgio, fortaleza e salvação Me leva pra perto de Ti, me toma em Teus braços e me faz seguir Quero contemplar Tua face, quero estar em Tua presença E pra sempre Te adorar Me leva pra perto de Ti, me toma em Teus braços e me faz seguir Quero contemplar Tua face, quero estar em Tua presença E pra sempre Te adorar Me leva pra perto de Ti, me toma em Teus braços e me faz seguir Quero contemplar Tua face, quero estar em Tua presença E pra sempre Te adorar E pra sempre Te adorar